Santo universal, que amparais aflitos contra todo o mal. Bem merecestes ter com amor, em vossos braços o Salvador. Bem merecestes ter com amor, em vossos braços o Salvador. Bem merecestes ter com amor, em vossos braços o Salvador. Bem merecestes ter com amor, em vossos braços o Salvador. Bem merecestes ter com amor, em vossos braços o Salvador. Bem merecestes ter com amor, em vossos braços o Salvador. Bem merecestes ter com amor, em vossos braços o Salvador. Bem merecestes ter com amor, em vossos braços o Salvador. Bem merecestes ter com amor, em vossos braços o Salvador. Amém.